No portal Dialoga Brasil também é possível conversar diretamente com os ministros. Hoje de manhã o bate-papo virtual foi com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E se você também quer conversar com os ministros pela internet, conhecer os projetos do governo ou sugerir propostas, acompanhe as atualizações no endereço dialoga.gov.br.